Isso é o que? Como eu estou com sobrepeso se eu não tenho um item no meu inventário? Se eu não tenho nada de sucata no meu inventário. Trouxe, você machucou? Não, ele tá falando que eu tô overloaded, mas tipo... Coma, meu. Pera. Eu digo que eu vou mover as montaíadas E eu vou mover as montaíadas Se eu não me engano, eu vou mover as montaíadas Aperta, entra no menu e sai Não